o que estamos aqui para começar e continuar nossas missões completas comentadas é isso aí nós temos a playlist The Century Play 2021 que era de 2020 também nós estamos cumprindo a missões de forma comentada faz muito tempo que eu tinha prometido isso tô cumprindo a mais depois mais para frente quando eu terminar todas as missões comentadas vai voltar no canal aquelas missões antigas que eu tinha que não eram comentadas então nós vamos fazer hoje a missão preparando-se para pré-adolescente quando a tua premila não tinha prazo tá então construa a escola fundamental sim é hora dos bebês ficarem um pouco mais velhos não acha sim os pré-adolescentes são ótimos podem ir à escola tomar aulas de karatê e balé e muito mais vai ser divertido vamos começar a nos preparar para os sims pré-adolescentes a escola a construindo a escola fundamental sim então cumpra essa missão para desbloquear a habilidade de transformar sim os bebês em adolescente e então vamos lá para o mapa e não é esse lugar ele me traz para cá transportar para cá essa aqui ó se você perceber o lugar da missão que você tem que construir geralmente ele vai ficar assim ó emanando um negócio uma luzinha o local de carreira escola fundamental sim 14 horas e 15 minutos 2.500 simolhos e cinco sims a escola fundamental sim oferece horários flexíveis para seus sims pré-adolescentes além de oportunidades de carreira para seus sims adultos a gente vai construir e a gente aguarda terminar agora que terminou vamos clicar para construir comprar uma escrivaninha a gente já vai voltar para cá se você vier aqui ó você pode transformar uma pessoa em professor um sim adulto e se você tiver um pré-adolescente vai poder vir estudar aí então agora a gente vai voltar para casa e eu vi gente que pediu para comprar o cachorro aqui um animal de estimação no caso cachorro um gato e aí nós temos um pré-adolescente aqui vai ser o quarto dele tá eu vou começar a trocar as coisas do quarto aliás eu vou começar a fazer uma uma vou trocar né vou guardar essas coisinha aqui trazer o bebê para cá por que eu vou trazer o bebê para cá porque esse quarto vai ficar para o menino né ele vai querer o espaço dele né o menino vai querer as coisinhas dele e não vai dar né para ter pronto a cômoda vou deixar para cá e a cadeira de balanço eu vou deixar aqui aqui e agora o dar ele vai bem na frente da mesa e depois que eu dei sair dali por que não não veio vai ter que arrastar para cá e pronto não dá é muito grande também só vai ter que ficar ali no quarto mesmo eu podia fazer um tapete menorzinha bom e aqui agora a gente vai ter que comprar a escrivaninha olha a gente tem uma nova aba de pré-adolescentes e nós temos algumas escrivaninhas que a gente pode comprar e tem alguns outros índices de decoração também ou itens que o pré ou pré-adolescente tanto menina quanto menina podem usar também ó o aparelho de mp3 então nós temos que comprar uma escrivaninha já que ele vai começar a ir para a escola eu vou botar aqui para o outro lado comprar uma estante de pré-adolescente excelente agora você precisa comprar uma estante cheia de livros especiais que agradem os pré-adolescentes compra uma estante para adolescente a gente vai fazer isso que eu quero pegar mais tirar o espaço aqui aí o filipe que tá ali você quero dar em o filho tá na hora que você importa e como é que expulsa ele dali e pronto aqui eu vou deixar a cadeira aqui com pouco pequeno quarto da criança né então a gente vai comprar uma escrivaninha deixa eu ver aqui e aí já tá lá nós temos essas duas opções no momento temos a estante de caixotes de leite e a estante e caixotes pintados de rosa como é um menino eu vou comprar o azul porque o quarto dele azul não faz sentido eu botar uma coisa rosa né lê harriet putter nossa esta estante só cheia de livros ótimos de todos os tipos para seus pré-adolescentes humm este parece interessante harriet putter e o cristal de ferro 9 esta esta na nova estante de pré-adolescente façam-se em adulto lê-lo eu vou guardar esse aqui também e deixa eu botar isso aqui mais para cá eu vou aqui eu também tenho que colocar uma cama né mas deixa eu falar vamos ler primeiro vai que ele pede para comprar uma cama depois então vai clicar aqui ó e vamos ver harriet putter aqui na verdade é o harry potter né e eu tenho que começar a listar as referências o segundo vídeo nós temos um vídeo aqui de curiosidade da escola do ensino fundamental que vocês têm que ver e tem várias curiosidades lá e tem uma foto lá que eu ainda não consegui desvendar que vocês podiam me ajudar né que é uma foto que tá num livro lá que eu não consegui desvendar ainda ou aproveita que tu tá aqui ó darry vai pegar lá o que ele para sujo tá e aí tá aqui como ficou o quarto agora ficou um pouquinho menor né mas ele vai precisar de espaço para trocar essa porta também vai ser uma porta menor e ela tá ali lendo harry potter quer dizer harriet putter é pouco a missão bem rapidinha ler tudo o que você precisa saber que ótimo livro que livro ótimo é só sobre um sim que descobre ter poderes mágicos de golfe e toma um trem para um castelo de golfe o golfe do que mais será que os pré-adolescentes gostam encontro livre na estante do pré-adolescente que ensine ao seu sim tudo o que ele precisa saber você vai dormir tá no suor dormir então vou clicar com o que é que tu fizesse hein oh meu deus de ser não e aí e aí e aí e clicar aqui e nós temos aqui tudo que ele precisa saber cinco minutos que tentar a estante tá de longe não dá nem para saber acho que eu vou deixar o o o a cama dele aqui vou botar a estante aqui perto da da escrevaninha a escrevaninha a luminária azul totalmente azul comprar uma cama pré-adolescente tá vendo só disse que ele ia pedir nossa tem informações ótimas aqui parece que mais do que tudo se os pré-adolescentes gostam de dormir até tarde ficar acordados até tarde e ser as paredes de posters acho que eles vão precisar de uma cama pré-adolescente compre uma cama pré-adolescente na sessão é para adolescente da loja para casa pior que eu fiz eu não quero dormir até tarde não meu pai me ensinou a dormir cedo ele ia acordar cedo a dormir mais cedo e aí também me ensinou a dormir tarde e acordar cedo deixa eu tirar isso daqui tá ali e aí liberou as camas que a gente pode escolher e até temos criados do mundo também ó tem umas mesinhas cabeceira tá eu vou escolher vou começar a fazer a o conjunto do quarto né azul comprar uma cama elástica pré-adolescente também precisa de entretenimento o livro com tudo que seu sim precisa saber sugerir que você arrume uma cama elástica compra uma cama elástica na sessão pré-adolescente da loja para casa tá deixa eu comprar o criado do mundo aqui e eu vou comprar eu vou tirar essa luz aqui e vou botar essa daqui é eu sei que vai ficar destornar mas aí tudo tem azul e a gente tem que comprar uma cama elástica aqui a cama elástica custa 3 mil esses pais gostam mesmo da criança viu 3 mil por uma cama elástica comemorar a cama elástica talvez você não tenha um pré-adolescente para pular na cama elástica mas você tem um adulto que pode comemorar o fato de ter comprado uma uma toque na cama elástica e clique em comemorar cama elástica vamos sair daqui aqui eu vou clicar e comemorar a cama elástica você pular em cima vai quebrar a cama elástica deixa eu ver aqui olha aqui como é a estante de livros os livros são enormes legal eu comprei uma cama elástica era para ter uma cama elástica para adultos também faça uma torradinha com tomate e queijo bons movimentos certo agora que a cama elástica está pronta você vai precisar de alguns lanches pré-adolescente adoram lanches então a gente vai clicar aqui vamos ver se a gente consegue fazer a torradinha de tomate e queijo acho que não dá a gente precisaria da torradeira a gente vai tirar a nossa cafeteira daqui a nossa casa ainda é meio pequena e aí a gente vai vir na cozinha e vai pegar a torradeira que eu tenho aqui cadê a torradeira eu não tinha comprado uma torradeira olha só ou ela tava em outra casa e aí você vem aqui a culinária nela e pode fazer torradinha com tomate e queijo quanto mais alguns itens de cozinha eles liberam receitas né que você pode fazer no fogão por exemplo se eu tenho a torradeira eu posso fazer essa receita de torradinha de tomate e queijo mas se eu não tiver eu não vou poder fazer começar a fazer nem tem que ter lanches aqui para quando o meu filho virar para a adolescente assistir a um filme na tv com todo esse pula pula e come come você vai precisar dar um jeito de acalmar fazer esses cinza animados um bom filme relaxante seria perfeito melhor dar uma olhada no conteúdo antes vamos clicar aqui e vamos assistir a maratona de filme ser um filme né mas assim é um filme peça conselhos ao homem pensador a quem diga que a estátua no parque a do homem pensador conhece absolutamente tudo no universo há muito tempo um cientista usou a datação de carbono peça conselhos ao homem pensador há quem diga que a estátua no parque a do homem pensador conhece absolutamente tudo no universo há muito tempo um cientista usou a datação de carbono e descobriu não só que ela é mais antiga do que a do big bag como também que ela foi a primeira a fazer um gif de gatinho nossa seu sim deveria perguntar a ela sobre os pré-adolescentes vai pedir né conselhos ao homem pensador o homem pensador está no parque aqui então vamos para lá isso aqui é mais uma missão né então vamos aqui ó eu deixei um sim aqui no parque né já ensinei para vocês como chegar aqui várias vezes na caçada sim e agora vocês viram de fato vamos chegar e já que o nosso amigo tá aqui né vamos aqui na estátua do pensador aqui ó essa estátua aqui que fica perto da missão dança para recordar caso você não tenha feito aqui ó se o seu jogo tiver atualizado ele vai ter várias missões aqui que você não fez ó com o tempo pode aparecer mais vai depender do seu level que você completou eu já criei essa estátua dele pedir conselho vamos ver se ele vai conseguir né porque o pessoal tá aqui dançando o pensador me ajuda aí o que que eu preciso saber mais para ter um filho pré-adolescente olha como ele é ser rúdico homem pensador e a sabedoria que o homem pensador tem para compartilhar é rufam os tobores silêncios que enganação seja rúdico homem pensador não tem um não tem conselho para dar você tem que ter paciência eu vejo aqui pizza um conselho e você não fala nada que espécie de estátua de homem pensador senhor é jogar de cinza em um pc se assim se seu sim pudesse praticar a criação de pré-adolescente antes de fazer isso de verdade boa ideia joga de cinza em um pc vamos voltar para casa com darin nós voltamos para jogar de cinza ó tem se sítio e decis da verdade isso é os jogos da detrotic art deixa eu ver aqui uma coisa o decis que ele está jogando aí é o decis 3 porque na época eu lembro que tinha o jogo do decis 3 para celular android eu acho que era para android e antes dele tia do the sins 2 só que até agora ainda não consegui instalar aqui no blue stacks depois eu vou tentar de novo caso eu consiga se eu poder jogar aqui então terminamos aqui a missão parabéns você desbloqueou a habilidade de transformar bebês em pré-adolescente adoção de pré-adolescente parabéns agora você pode adotar sim os pré-adolescente usando o telefone custa dinheiro tá só os crítico 3 dias um restaurante está disponível para compra na cidade sim mas está um pouco jogado as traças o antigo dono estava determinado em ter certeza de que ele não cairia nas mãos de uns sins que não o merecem eu acho que ele vai ter que fazer essa missão depois aí aqui ó você vai vir aqui em assar guloseimas lá embaixo mas não tem embaixo assim porque eu não tenho tanto leva assim vai ter ó bolo de aniversário você vai fazer eu vou fazer o aniversário aqui esse é o mesmo processo tá só muda a missão que você tem que fazer para liberar o bolo para poder fazer de um bebê para criança vai fazer o bolo quando estiver pronto aí você acha que você está clicando você vai e seu bebê vai virar mas não é bem assim né cadê meu filho agora? aqui não, esse não aqui está o bebê vem para cá vem que o pessoal quer ver você virando aqui no caso desses free play a gente não tem bolo de aniversário você vai clicar e fazer aniversário você quer usar um bolo de aniversário para que Mark Charmosa tenha um aniversário? no momento você tem um sim e aí ele passa de ser uma criança e vem para um pré-adolescente peraí meu filho aí você diz mas Luciene, cadê os passatempos do pré-adolescente? então a gente já vai ver isso aqui vamos clicar no mapa queria mostrar para vocês antes de terminar a missão com essas coisas que você pode fazer com ele atualmente a gente não tem a missão necessária mas depois aqui depois que você fazer a missão reforma com vários andares você vai poder construir o centro comunitário que vai ter dois passatempos de pré-adolescente que é o de balé e o de karatê mais para frente os pré-adolescente vão poder fazer outros passatempos isso aqui é outra coisa e aqui, como você liberou agora você pode colocar seu sim pré-adolescente e matricular ele para estudante do ensino fundamental que vai levar 5 horas por dia e você pode mandar ele para a escola aqui e eu acho que dá para fazer isso lá também vamos voltar deixa eu ver não, isso aqui é só para fazer aniversário aqui você pode pedir com essa bolinha para mandar ele para a escola aí ele vai usar o uniforme e esse uniforme ele muda, tá gente? esse uniforme ele vai mudando a cor a partir do level que você tem na escola são 10 níveis ele tem a média C e você pode chegar até o nível 10 lá na escola do ensino fundamental como estudante e toda vez que ele vai voltando essa barrinha vai subindo e você vai subindo o level e é capaz de você conseguir algumas coisas como a gente voltou aí a gente vai ver o que ele vai ganhando com o tempo, tá? então gente deixa eu trazer o menino de volta você pode trazer é só clicar ali e cancelar se eu venho para cá pronto, eu já espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe seu like e compartilhe com os amigos se inscreva no canal e eu espero vocês nos próximos vídeos aqui de missões comentadas de The Sims Free Play nós temos uma playlist também própria não só do The Sims Free Play 2021 mas também The Sims Free Play de missões comentadas então eu espero que vocês gostem e dá uma olhada caso você tenha perdido alguma outra missão, né? por exemplo, a missão que faz você mudar a idade de um bebê recém-nascido para criança é outra e vai estar lá na nossa playlist que eu vou deixar aí embaixo na descrição na descrição também estarão os objetivos da missão os vídeos relacionados e também o canal do Omega Race o nosso parceiro que o tema do canal dele é jogos de corrida ou carros então se você conhece alguém que gosta ou deseja conhecer dá um compartilhar e clica no link a parte esquerda terá um vídeo recomendado e a parte direita duas bolinhas a bolinha do Lulu é Gamer2 que é o canal que eu assistindo nesse vídeo para se inscrever e abaixa o Lulu Gameplays que é o nosso canal de gameplay que ainda está em construção tá? então até lá pessoal até o próximo vídeo Dag Dag Tchau